Depois da autorização dada pelos Estados Unidos para a Ucrânia atacar territórios ocupados ou mesmo dentro da Rússia com armamentos americanos e também a proximidade da entrega dos primeiros caças F-16, Vladimir Putin parece estar tentando uma corrida contra o tempo e tenta punir o mais rápido possível as infraestruturas para o controle desse tipo de aeronave no uso para o esforço de combate ucraniano. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e o caça F-16 ele vem sendo sim algo muito contumaz dentro do conflito europeu atual muito se falando que quando o F-16 chegar ao conflito que irá ter uma vantagem para o exército ucraniano, para a força aérea ucraniana, para o esforço ucraniano no geral. Os caças F-16 são aeronaves que são as das mais presentes em várias forças aéreas do mundo, aeronave muito capaz, que tem sim grande capacidade de combate além de capacidades extras para ataques não só a aéreos, mas também a infraestrutura, como vem acontecendo com o uso de mísseis. O caça F-16 é um caça que tem várias variantes e vai chegar na Ucrânia em algumas unidades presentes nos próximos meses. Por isso Vladimir Putin ele vem tentando impedir que a Ucrânia utilize esses caças na sua maior facilidade, utilizando aeronave dentro do território ucraniano para ataques dentro ou não do território russo, além também de apoiar as tropas em terra. O caça F-16 será entregue em breve, a Ucrânia espera utilizá-lo não só para ataques aéreos, mas também para operações especiais, como ataque à infraestrutura, principalmente às seções que já vêm sendo atacadas, como bases militares, bases da Força Aérea Russa, entre outros sistemas, como sistemas de radares, GPS, sistemas de interceptação, entre outros. A Rússia vem fazendo grandes ataques massivos à infraestrutura ucraniana nos últimos meses, isso não vem de agora. A Rússia vem atacando centrais elétricas, centrais de distribuição de energia, depósitos de materiais, indústria geral, além também de que agora ela está focando o ataque nas pistas de pouso que receberão o caça F-16, com a Rússia fazendo vários ataques em várias cidades do território ucraniano, tentando destruir a infraestrutura para uso do material. Vladimir Putin sabe que se a Ucrânia utilizar o F-16 como maestria, pode causar vários prejuízos técnicos para a Rússia. Sabemos que aeronaves de caça conseguem realizar uma gama no trabalho militar, não só para atacar com bombas, mas também interceptar materiais como drones, além também de atacar estruturas fixas e móveis, além de ser de grande velocidade, podendo realizar o ataque e escapar rapidamente. Obviamente, sabemos que a Rússia tem um dos maiores plantéis de sistemas de interceptação de mísseis e de aeronaves do mundo, mas os sistemas antiaéreos vêm mostrando nos últimos anos, desde o conflito entre Armênia e Azerbaijão, que não são de forma 100% eficazes contra nada, nem contra mísseis, nem contra aviões de caça e muito menos contra drones. Então, os sistemas antiaéreos perderam toda aquela mágica que tinha há alguns anos atrás e hoje mostram que sim, tem eficácia, mas que sim, tem várias brechas e elas são sempre afetadas por sistemas como mísseis antirradiação, além também de mísseis subsônicos, supersônicos e até mesmo mísseis hipersônicos. No caso da Ucrânia, ele irá utilizar os mísseis americanos da família IM-120 ou outros mísseis que são de interesse para ataque ao solo, ataque a todo efeito, como o Hellfire, entre outros sistemas. Por isso, Vladimir Putin sabe que esses mísseis ou mesmo bombas podem causar grande dano à sua infraestrutura e, com toda certeza, ele não conseguirá interceptar tudo. Por isso, ele corre contra o tempo para não ter grandes prejuízos e tenta destruir ao máximo as infraestruturas dentro da Ucrânia que possam, porventura, receber bases para lançamento do caça F-16. Mas o tempo dirá se o caça F-16 será realmente eficaz ou será só mais um material para, basicamente, uma guerrilha de resistência da Ucrânia frente à Força Aérea Russa e também ao Exército Russo. Muito obrigado e valeu!